Vou fazer aqui o bilidinho, primeiro lembrando aqui da linha de baixo. Depois daquela partezinha. E aí a grande sacada é a gente tocar os dois juntos. Fazer bem devagarinho. Na primeira nota, a gente vai tocar ao mesmo tempo que... Vai tocar também uma pestaninha aqui na segunda casa. Dividindo aqui, né? O polegar tocando baixo e os dedos puxando as duas primeiras cortas. Quando vier essa nota aqui, vamos fazer a mesma coisa. Uma pestana aqui com o terceiro dedo, na quarta casa. Então ficou. Quando começar de novo, a primeira nota de novo vai ter uma pestaninha. Só que agora com um dedinho nas duas primeiras cordas. Mais devagar. E aí ... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.